Fala galera, esse vídeo é o Chico aqui, fala dentro dessa vez para um vídeo pra vocês, muito divertido de Universo Essa é a série que vocês vão pra caramba, então deixa eu ver deixando aí o seu beijo de like aproveitando Segue no Twitter e no Instagram, que é muito importante, eu vou ficar muito feliz de vocês me seguirem E também, se inscreve no canal que eu quero chegar a 100 mil inscritos, gente E olha só, hoje estamos aqui para fazer altas coisas muito legais E olha só, cadê meu amigo Eif? Eif? É a Nidro, eu acho que tem umas coisas diferentes aqui hoje, né? É, então, é o que eu ia falar agora mesmo, tá ligado, gente? A gente colocou um mod de cachorro e pelo amor de Deus, tá lotado de cachorro agora Por que eu coloquei um mod de cachorro? Você deve estar se perguntando, deve falar Por que o Nidro colocou um mod de cachorro? Não faz sentido nenhum Basicamente, é recalque, gente, falar verdade pra você Porque o Eif, ele tem o cavalo, ele tem o porco dele, tem tudo e eu não tenho nada, entendeu? Então, eu queria ter algum bicho pra mim E no caso, vai ser um cachorro, e eu queria um cachorro especial, Eif Um bonitinho e especial, vamos ver os cachorros que tem por aqui, Eif A gente tem esse vermelho, tem esse daí que é o vizinho, né? Que ele tá de boa hoje Que matou pro final É verdade, tem o roxinho, tem vários Tem o cachorro do Herobrine Eif Cadê? Aqui, vem cá fora Aqui, ó, aqui, ó Pera, só um minuto Cheguei Vem cá, vem cá, vem cá Ai, meu Deus do céu Já viu? Me matou Meu Deus do céu Ah, eu odeio esse vizinho, na moral A vizinha, você acha que padrinhos mágicos? É, é, é Já, por quê? Porque o cara odeia a vizinhança, o vizinho Então, tá, vai, então Vem cá, vem cá Olha isso daí Que bonitinho Nossa, ele é fofinho, né, mano? Sim, sim, ele é bonitinho É, apesar que tem esse olho branco Ele dá um pouquinho de medo Ele tem barba, Nitro Cadê? Meu Deus do céu O cachorro tem barbinha Ah, mas é legal O cachorro tem barbinha mesmo, baby Tem? É, você nunca viu, não? Não É, então, baby Olha só O problema desse cachorro Ele ataca Então, se você ataca ele Ele ataca de volta Uhum Mas, ô, Nitro Uma coisa Hum Deixa eu ver se você me acompanha O quê? Vamos lá, vamos lá É, fica parado, né Aqui, ó Tô parado Já volto Já volto Quando eu matar esses caras aqui Tá, tá Quando isso eu vou explicar pro pessoal Olha só, gente Eu tive que fazer algumas coisas Pra gente conseguir É, pegar É, coisas pra gente dominar eles, né Que no caso Seria Ai Caramba, bicho chato Eu acho que o Wave morreu, gente Só, só Então E eu acabei morrendo também Tá Olha só, gente Pra eu conseguir essa NEM Tag Eu tive que ficar pescando Bom tempo Pra dropar isso daqui Bem, pelo menos a gente conseguiu, né Foi com sucesso A gente, agora tem essas NEM Tags aqui Ai Bicho chato Sai Ó, Wave Eu tô morrendo É, então Ô, Nitro Eu fui fazer uma viagem, entendeu E aí eu tô todo enxergando minha mágica Que eu nem falei pra você que ia ser um jogo de mágica, né É verdade Você não falou nada, Wave Ô, e agora que eu percebi uma coisa, Wave Hum Eu tô sem minha armadura E aí O que que aconteceu com ela Eu não sei, Wave Tá, me mostra sua mágica, Wave Ô, meu Deus do céu Pera, então Eu tô todo enxergando ainda Porque, então Man's Craft Ele foi belaléu Ai, meu Deus do céu Calma, enquanto isso Eu vou tentando matar esses monstros aqui Que tão por aqui, Wave Meu Deus do céu Esses caras É muito chato Meu Deus do céu Eles não têm paz com eles A gente nem tá mais atacando eles Eles que vêm atacar nós Sai É, eu já paro pra pensar nisso, ô Nitro É, eu acho que é porque eles vão correr cá o que dá gente Eu também tô achando Eles, viu Ai, eles têm agora um laboratório bonito Ele tem um porquinho Tem um monte de coisa E os caras têm o que? Me fala uma coisa, Wave Os caras têm o que? Tem nada É, então Ou eles podem tá afim da limonada da Joabélia Ô, Wave Para de falar mentira Isso aí não existe, não, Wave Quem vai querer limonada é a sua burrita Ah, porque ela é uma boa cozinheira, cara Então, Wave Olha só Vamos fazer o seguinte Eu tive uma ideia Eu, quanto nisso você tá voltando pra cá Eu vou Ai, ah não, velho Ah não Eu ia fazer um negócio mó legal E aí vêm os lobos ficam querendo matar eu Não, não é possível, Wave Não tá dando certo Esse bicho é muito chato, Wave Calma Não entendi Ó, ô Nitro Queria avisar que o avião já tá pousando, tá? Tudo bem, então O avião tá pousando como assim, Wave? Não faz sentido Tá, olha só Tô chegando, cara Tô chegando a viagem Eu vou fazer uma coisa Eu vou, quanto nisso, fazer o meu É... A minha Anvil Que no caso Eu tô precisando pra É... No caso Dar o nome pro nosso bichinho, Wave Porque ele tem que ter o nome, né? E eu não pensei no nome dele até agora A gente vai ter que pensar na hora, Wave O nome dele vai ser... Aí eu tenho uma sugestão Qual? Juju Não Vai ser... Juju não é nome de negócio E ele é macho também Vai ser machinho Vai ser... Não tem nada a ver Jere Vai ser o Jeremi Jere Jeremi Vai ser o Jeremi Vai ser o Jeremi Ah, põe o Inácio, então Não, Jeremi Já é o Jeremi, rapaz Se é o Jeremi É o Jeremi Se eu falei que é Jeremi É Jeremi Ô, Jeremi Agora eu só tenho que botar ele dentro de casa Que é o mais difícil, né? Vem cá, amigo Vem cá Me segue Então, ô Nitro Eu acabei voltando, tá? Tá bom, tá bom Só deixa eu só... Me ajuda só a levar ele pra dentro de casa aqui Que tá complicado Olha, então Você vai precisar de um laço, né? Então É verdade, Wave Está certo Vai precisar de um laço Só que eu não tenho slime Você tem slime? Então Como eu sou um cara muito preparado Eu trouxe slime pra você, tá? Muito obrigado Vem pra casa aqui, rapidinho Pera, pera Tô dentro de casa aqui, ó Cadê você? Eu tô aqui fora de casa Vem cá, aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Atrás! Ah, desculpa É porque eu sou um pouco perdido Um pouco? Você é o rei da perdição Ô, Wave Segura o nosso cachorrinho rapidinho Ô, mata esse bicho aí Aonde? Cadê esse bicho? Aí, ó Meu Deus do céu O cara tá tirando na cara do Wave Meu Deus do céu Não, é sério Eu tô conseguindo ver Calma Wave, você é muito cego, véi Aí, ó Eu tô... Não tem nada aqui Ah, acho que você tá bugado, Wave Tudo bem Ah, eu matei ele sem querer, sabia? Ah, apareceu Ô, nosso Jeremy, ele vai fugir se você continuar assim, Wave É, então, eu morri Só que eu já vou cuidar do Jeremy Eu entendi uma coisa Eu nunca vou deixar na minha vida o Jeremy com o Wave Tô vendo isso Por quê? Ah, porque... Ah, porque... Ah, porque você se... Ah, então, quando eu saio, né Pra comer alguma coisa Eu deixo a jovelha com você É, mas a questão é que eu cuido muito bem dos nossos animais, né Você, pelo contrário Não consegue nem me encontrar É, então Tem um cara aqui na... Meu Deus do céu, o Nito Me ajuda Ô, o Wave Eu não tô conseguindo... Ele não quer vir na coleirinha, Wave Mas como assim? O Jeremy não gosta da coleirinha Até você Eu tô perdi casa, Wave Meu Deus do céu, Wave Meu Deus do céu Eu tô conseguindo... Vai, vem comigo, vem comigo, vem comigo Vem comigo Ai, eu tive uma ideia Então, o Nito Eu tô numa batalha em sangra Contra vários caçadores, tá Hum... Por bem, mas sim Eu vou ser que se perdeu Ah, entendi Então, é... Então, Nito Oi Minecraft o Berylho de novo Tudo bem, Wave Tudo bem Eu... Tudo bem Eu só vou colocar aqui O meu barquinho, Wave E aí eu vou botar o nosso bichinho aqui dentro E aí eu vou poder levá-lo pra casa Agora Oh, oh, oh Meu Deus do céu Esses bichos é muito chato Caramba Oh, tem três bichos aqui Você tá zoando com a minha cara, bicho? Ah, não? Ô, Nito Mas como é que você foi pescar o bicho? Não Como assim pescar o bicho? Você disse que ia colocar o seu barco É, então É que dá pra colocar o barco no chão aqui no Minecraft, amigo Ah, entendi Entendi Essa nova versão dá pra colocar o barco? Dá, oxe Daí é uma... Não sabia não, sério É, aqui é muito topzão, amigo Tá, eu só vou passar aqui, ó Oita, nós Ai, não Ai, não Já veio outro cara aqui Já veio outro cara Toma pra você aprender É, é o Nito Oi Você quer preparar uma mágica a meia hora Só que os guerreiros estão deixando? Eles não estão facilitando pra você, meu amigo Ô, inclusive Tá vindo outro guerreiro pra me enfrentar Não acredito nisso Calma, calma Pô, esses caras é chato Não, na real Esse daqui Foi o episódio que os caras mais vieram aqui Eu não sei porquê Eu acho que eles, sei lá Eles estão um gosto da nossa casa Eles acham que... Já falei que é a limonada Mas o que que é? Ah, entendi Que eles estão... Tipo, não tá pronta a limonada? A gente vai quebrar a casa, então É, tipo É bem isso mesmo Eu acho que eu tô entendendo Tudo faz sentido agora, Wave Calma, eu tô tentando Levantar aqui, ó Subir o nosso bichinho pra casa Tá, agora Vamos lá, vamos lá Ué, como é que você tá levando ele? De um jeito é que Muita gente não põe o boladex Calma Ah, entendi O duro que eu tô conseguindo levant... Ah, tem outro bicho aqui Meu Deus do céu Calma Eu tô tentando Levantar o negócio Só que Eu acho que eu vou ter que precisar de um pistão, Wave Eu tô percebendo isso Calma aí Um pistão? É, eu vou ter que precisar de um pistão Não acredita nisso Tá complicado Olha o meio de pistão Por que você não usa uma escada? É porque não funciona Calma Mas como assim? Não funciona, não é Não pega Calma, assim Pronto Ai Guerreiro chato Ei, os caras ficam parando na porta de casa Tipo assim, ó Ou você vai deixar eu entrar Ou o que que é, rapaz? É, então é É visita Olha, você não sabe a regra Que tem que dar visita sempre bem? Não, não Não, mas essa visita não tem que estar bem, não Os caras, eles ficam batendo em nós Quebrando nossa casa Fazendo tudo com nós Calma Ah, eu acho que, ó Eu acho que eu vou dar limonada de graça pra todo mundo E aí todo mundo vai embora O que que você acha? Hum, não sei Eu não tenho certeza nem se eles querem limonada Pode ser que você esteja doidão E eles nem querem isso, não Eles querem só Entendi Eles querem só com a nossa cara, só Eu acho que é isso Tá ensinando que a limonada da Jobelha é ruim, não é? Não Também Também Sabe o que eu tô achando? Que esses bichos aí Eles estão substituindo os monstros do Minecraft Por isso que Ai, meu barco quebrou Calma aí É o peso Desculpa, Nitro Não resisti de novo Ah, Wave Eu não tô conseguindo Esse daqui é a coisa mais difícil que eu já fiz na vida Então, Wave Olha só Eu tive que prender outro cachorro aqui Porque meio que o cachorro Herobrine não deu muito certo Porque meio que Ele é muito agressivo Ele acabou matando Tentou matar eu Inclusive ele conseguiu matar eu Mas tudo bem Olha só E meio que eu peguei o cachorro roxo Porque eles são muito melhores Porque tu vai pegar na coleira Dá pra fazer várias coisas com ele Mas isso vai ficar mais pra frente Mas, Wave Mostra logo a mágica que você queria mostrar A piada Ah, tá, tá, tá Mas antes, Nitro Eu preciso Ó, uma coisa É pra você atrapalhar de novo É na crise nisso Os bichos não gostam da sua piada, Wave É porque programa ao vivo é assim, entendeu? É, dá alguns eu Entendi, vai, fala, vai, fala Tá, então Nitro Ó, é o seguinte Ó, aqui Certo O que tem aqui? É, aonde? Aqui Calma aí Eu tô indo aí Pera aí Matei, pronto Aqui? Então, eu Mota a Pidor Eu não garanto Que você é a melhor piada do mundo É essa Por que descer? É, por que que eu morri? Eu não sei, Wave Mas por que que eu vou me descer aqui nesse trepidão? Não tem nada aqui, Wave Não precisa descer na trepidão Eu tenho que fazer a piada antes Ah, tudo bem, então Ah, vou botar aqui Pronto, vai Cadê você? Pera, tô chegando aí Calma Uhum Vem cá, vem cá Segui, segui, segui Ó, é o seguinte Nitro Hum Qual o nome dos porquinhos? É... É... Eu esqueci A Damastor e a Damastéia Ah, é verdade É verdade Sim, sim, sim A Damastor e a Damastéia Então É... Você tem que comer a goi Depois da semana O que a gente faz no... No banheiro? Hum... A gente faz xixi e cocô Por quê? Tô, tô Tô, tá A Damastor Meu Deus do céu Calma, calma Você veio esperar pra isso Tá aí Por que que o Damastor Ele tá aqui Nessas placas aqui Não, ó Eles são Agora Pera Agora É que começa o show business Então Meu Deus do céu Tá, vai Quero ver Aqui e aqui Pronto Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Círculo Círculo Ó, seguinte Nitro Eu vou quebrar aqui Tá, por favor Não pise na placa de pressão Por enquanto Você não pode pisar Nem encostar nela Mas é o seguinte Nitro Ó, o Damastor E a Damastéia Eles são meus assistentes de palco Aqui do meu truque de mágica E ó Essa mágica vai fazer Se os melhores explodirem Certo? Certo Então pode fazer piada Então fala Qual que é 3, 2, 1 E pode andar pra frente Por que? Qual que é a piada? Seu filho da mãe Você quer explodir esse lugar? Eu acho que você é meio louco Tipo assim Só de leve só Eu tô achando que você é meio louco Ah não Foi a mágica boa Não foi não? Tá, tá, tá Tá bom Tá bom Nossa Que mágica boa Essa daí Meu Deus do céu Calma Deixa eu tampar aqui Esse buraco Porque você Quebrou meu lugar Vai Wave Vai pra lá Vai pra lá Eu pensei que as vezes não são uma pequena Vai pra lá Vai pra lá Você já quebrou coisa demais Vai pra lá Vai pra lá Deixa eu espalhar aqui Ah, beleza Ô Nitro Oi Negócio traque Que negócio Olha É um cachorrinho O nome dele é O nome dele é qual? É Nossa Não consigo ler isso aqui não É É É Ô Ban O negócio saiu Wave Olha que legal Ele é tipo Um cachorrinho bonitinho Mas Ele é tipo Meio que um adversário Tá aparecendo aqui E aí amigo Tudo bem? Ele é fraquinho Ai Ele é forte demais Caramba Ele tinha uma vida boa de mim Meu Deus do céu Ô caramba Calma cachorro Ele é um cachorro Boas Que que é isso? Ai Ele vai matar eu Eu não acredito nisso Eu vou morrer por um cachorrinho Ai eu vou morrer por um cachorrinho Tem nem chance Wave Eu tô vendo que você encontrou um demoninho Ai Ai Então Ele tava aí mano Wave Eu não sei o que eu faço com esse bicho Ele é louco Ai Mata Mata Você não sabe que o maior te destrair ele? Não Ele é Ele é do mal Tô vendo Quando Quando tem um negócio vermelho em cima Quer dizer que é do mal Então Ele é do mal Ele ataca nós Ai Ai Sai Você percebeu que ele tem uma marreta? Eu percebi isso Eu percebi faz tempo Mas é porque ele matou eu Wave Ele é o cachorrinho Ele é o Wave Socorro Cadê ele? Cadê ele? Calma Ele caiu aqui ó Wave Ele é muito Cadê? Ah ele aqui ó Ele é muito perigoso Wave Toma cuidado Esse daqui é o meu bicho Não azul Não azul O outro Wave Isso daí é o Flávio Aí embaixo de você Aí ó Você não tá vendo? Não Eu vi Ele tá atrás de você Ai 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 não Ele tá me batendo Wave ele é muito forte Ele é o cachorro master Eu não tô vendo nada Socorro Wave Me ajuda Ele tá correndo atrás de mim Ele é muito mais rápido Que eu sou o gordinho Lascou É Nitro Oi Eu tô enxergando nada Mas você é ceguinho Wave Ai morri Eu sei Já morri já Wave Onde é que ele tá? Ele tava aí Pé de você Mas você não matou ele Dá TP Não Não Eu não vou Wave é perto de casa Wave Parece que eu sou o gordinho E você que é o preguiçoso né Ah eu sou o preguiçoso Sim com certeza Tá Mas vai fazer sentido Vem cá Pou Aqui olha aqui Wave Eu tô vendo ele aqui Você tá Onde? Aqui ó Meu Deus do céu O Wave é cego Ele não tá enxergando Aqui na nossa frente Wave Calma É que eu tô Ah Agora que eu entendi É porque eu tô com ó Cadê? Eu não tô conseguindo fazer não Meu Deus do céu O óculos Sem óculos e com óculos Você é a mesma coisa Wave Eu é sério Eu não tô brincando Tá visível pra mim Calma aí Barra TP Wave Agora eu vou dar o TP pra você Barra TP Wave Pronto Pronto cadê? Aqui ó Tá quase lá Wave Tá quase lá Tá quase lá Quase lá uma ova Calma Cadê ele? Ele tá na minha frente Wave Calma deixa que eu mato Deixa que eu mato Vai Sai Sai Bicho feio Bicho feio Ô Wave Ele é forte Ele é forte demais Como é que Um cachorro desse tamanho Pode ser tão forte Como é que esse cachorro É invisível Não Pra você tá invisível Matei o Wave Matei o Boss Ai meu Deus do céu Que bom Já não bastava esses cavaleiros Que são chatos Agora ia ter um cachorrinho Que ia ficar Tentando matar nós Rapaz Não vai tentando não Ele ia conseguir Porque ele é forte demais Meu Deus do céu Pelo menos Agora A gente tem o nosso cachorrinho Eu queria que vocês deixassem O nome dele Aí no comentário Ia ser muito importante Para mim colocar O nome dele Então eu estou esperando vocês Colocarem Um nome muito bonitinho Pra ele Beleza gente? Podia ser Barriguinha Barriguinha é um nome bonitinho Mas tudo bem gente Eu vou deixar pra vocês Mas pessoal Olha só Caso você tenha gostado Desse vídeo já sabe Deixa aí o seu beijo No like Compartilha pra seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui